E agora você vai ver a história do paraibano Rafael Arruda, que morreu no último sábado em uma explosão de mina terrestre no Afeganistão. Rafael era cabo do exército americano e estava no país desde outubro do ano passado. Rafael Arruda estava no Afeganistão desde outubro do ano passado. O jovem de 21 anos era cabo do exército americano e trabalhava num setor perigoso. Ele era um dos militares responsáveis por desativar bombas. No último sábado, ele seguia para a última missão antes de retornar aos Estados Unidos, onde morava com a família. O carro em que Rafael estava com outros militares passou em cima de uma mina e explodiu. Os colegas foram socorridos. Rafael não resistiu. Rafael nasceu e morou aqui em João Pessoa até os 11 anos de idade. Ainda criança, se mudou para os Estados Unidos com a família. Anos depois, ingressou no exército americano. A inspiração para servir as forças armadas vem de casa. O avô de Rafael era sargento do exército brasileiro. A família reunida em João Pessoa tentava superar uma outra perda. A avó do rapaz morreu no início do mês. Dias depois, chega esta outra notícia triste. Meu pai estava aqui de visita, né? Por causa da minha avó que estava doente. E no domingo, pela manhã, a esposa do meu pai que está lá nos Estados Unidos, ela tentou ligar para ele de manhã, mas ele estava fora. E assim que ele chegou, ela ligou novamente e informou para ela, para ele, o que tinha acontecido com o Rafael. Foi bem direto, porque ele já tinha pedido isso para ela, caso acontecesse. E logo em seguida, ele ligou para mim. Eu estava na minha casa e ele falou também, bem abertamente, diretamente. E logo no domingo, na hora do almoço, mais ou menos, entre meio dia e uma hora da tarde, nós recebemos a notícia do Rafael aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, foi no domingo pela manhãzinha mesmo, quando o time de notificação foi na casa do meu pai e informou para a família. A opção de se dedicar ao exército também guardava uma outra vontade, escrita nesta carta. Uma das razões de eu ter entrado no exército é de que nossas famílias moram nesse país estrangeiro. Então, é obrigação minha de contribuir na luta para proteger vocês. Eu prefiro que esta guerra seja em outro país do que no país no qual minha família vive. A razão que eu estou preparado para morrer é para trazer o orgulho que espero que todos vocês tenham de ser parte desse país. E de saber que eu daria minha vida por qualquer um de nós que estivesse precisando. No perfil pessoal de Rafael, na rede social Facebook, mensagens dos amigos e da família, de quem considerava ele um grande brincalhão. Rafael, ele era muito animado, ele sempre levantava a animação de todo mundo, sempre falava piadas, fazia todo mundo sorrir. A tia, irmã do pai de Rafael, não contém as lágrimas. Para ela, era mais que um sobrinho, era um filho. Por mais que a gente saiba que era uma coisa que ele gostava e tudo, mas a saudade vai ficar e é tão forte que a gente se segura para não chorar, para aceitar o fato. Eu não via Rafael reclamando a vida. Rafael estava sempre alto astral, então não levava os problemas dele para ninguém. Esse é o Rafael que deixou uma lição de vida para cada um de nós. A história repercutiu na imprensa internacional. Os principais portais, jornais e TVs americanas noticiaram a morte do brasileiro. Rafael Arruda, um jovem que deixou o país onde nasceu, foi defender outra pátria por um sonho, seguir o que ele fazia bem, o que acreditava ser sua missão. E foi o que fez, até o último momento. É tão estranho, os bons morrem jovens, assim parece ser, quando me lembro de você, que acabou de morrer. Realmente uma pena a maneira que tudo aconteceu. A gente deseja força e agradece a família de Rafael por ter confiado no jornalismo da TV Tambaú e ter nos recebido para conversar num momento tão difícil. Acreditar na imprensa em um momento em que tantos desrespeitam o ser humano, onde as pessoas são tratadas como coisas, ridicularizadas, principalmente nas situações de dor. Uma imprensa que tem respeitado cada vez menos os sentimentos de famílias, os valores da sociedade, a vida. A você, telespectador, que nos assiste agora, eu deixo um recado. Exija respeito por parte da imprensa. Você tem direito de ser respeitado, de ligar a TV, abrir o jornal, ouvir a rádio e ver discussões proveitosas, dignas. É o seu direito. E é simples. Basta começar fazendo o bom uso do controle remoto.